No Vale do Mucuri, o responsável por uma égua e um potro, ele vai responder pelo crime de maus tratos. De acordo com a polícia militar, de meio ambiente, os animais foram deixados em um lote vago em teoflotone. É muita maldade, né? É muita maldade. Os equines foram recolhidos para receber tratamento veterinário. É, gente, imagina o que a pessoa faz com o ser humano. Deus é mais. A reportagem está aqui, balança. Essa égua está com problemas de saúde e não consegue se levantar. Nem com a aproximação do filhote, o animal que foi encontrado em um lote vago no bairro Laerte Lenda, em Teoflotone, sai do lugar. O local fica próximo ao prédio do Ministério Público. A polícia militar de meio ambiente recebeu uma denúncia anônima e veio aqui ao local para verificar a situação de maus tratos. Houve necessidade da presença de um veterinário para avaliar a condição de saúde, tanto da égua quanto do potro. O sargento Ladeira explica que a condição foi confirmada para os dois animais encontrados no lote. Nós deslocamos até o local e, de fato, chegamos lá, verificamos dois animais equídeos, né, uma égua e um potro, num lote abandonado. E aí, juntamente com o veterinário da prefeitura, fizemos ali uma fiscalização ambiental e, conforme lá o despedido pelo veterinário, né, o profissional habilitado, foi constatado maus tratos animais, tanto da égua quanto do potro. Por conta dos maus tratos, o responsável pelos animais será punido pela lei de crimes ambientais com multa e prisão, como esclarece o militar. Conforme a lei 9.605, que é a lei dos crimes ambientais, em seu artigo 32, tem uma previsão de detenção de três meses a um ano e, além da multa também administrativa. Então, o cidadão vai responder tanto na esfera penal, né, na esfera criminal, quanto na esfera administrativa. Os animais foram recolhidos daqui do local pela administração municipal e levados para um ambiente seguro, onde vão passar por um processo de recuperação. O dono não os terá de volta, de acordo com a polícia de meio ambiente. Por ser oriundo de crime, né, produto de crime, com certeza não. Há um perdimento aí para a União. Ele foi preso, né, em flagrante, foi conduzido até a nossa companhia, até o momento da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Ele assinou o termo, nós também fizemos a autuação administrativa, valou em torno de 3 mil reais e foi liberado posteriormente, estando à disposição da justiça. A lei municipal em Teoflotone regulamenta que é proibida a criação de determinados tipos de animais em ambiente urbano. O militar garante que informações sobre maus-tratos podem ser passadas por meio do disco e denúncia. Pode ser feita uma denúncia, denúncia apócrifa, né, uma denúncia anônima, inominada, diretamente no telefone 155. E aí essa denúncia é remetida à central lá em Belo Horizonte e despachada para as unidades da Polícia Militar em todo o estado de Minas Gerais, inclusive aqui em Teoflotone. É, aí a respeito de denúncias em relação a esses crimes em específico, né, 155. Nossa equipe em Teoflotone procurou o responsável pelos equinos mostrados aí na reportagem, esses aí, ó, judiados, né. Mas ele não quis se pronunciar sobre o assunto. Já o dono do lote, o Vago, né, também foi procurado pela TV Leste, mas não foi encontrado. Um não foi encontrado, que é o dono do lote, o outro que é dono dos animais, né. A gente fala dono assim, né, estranho, mas é chamado assim, dono, né. Seria tutor, mas é o dono dos animais e ele não quis se pronunciar. Ao lado do Ministério Público, né, ao lado do prédio do Ministério Público. Ah, meu Deus. É duro.